Eu te louvarei, Senhor, de novo, meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de novo, meu coração, na presença, na presença dos teus, Diz a ti, cantarei louvor, porém, a presença dos teus, Diz a ti, cantarei louvor, porém, Eu te louvarei, Senhor, de novo, meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de novo, meu coração, na presença dos teus, Diz a ti, cantarei louvor, porém, a presença dos teus, Diz a ti, cantarei louvor, porém, Diz a ti, cantarei louvor, porém, a presença dos teus, Diz a teus, nord, minha Juliana, de novo, meu coração.